Fala Fiel, beleza? Tô aqui pra fazer o pós-jogo de Corinthians 2, Palmeiras 1. O jogo acabou agora há pouco na Neoquímica Arena, com dois gols de Roger Guedes, um gol de Gabriel Menino para o Palmeiras, o segundo gol de Roger Guedes, um golaço, um primeiro tempo em que o Corinthians dominou a partida, um segundo tempo o ritmo das duas equipes caiu, vou estar trazendo aqui pra vocês os números do jogo, mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e vai Corinthians! Trazendo aqui então os números do jogo de Corinthians 2, Palmeiras 1, Tô aqui no site do Sofa Scoring, e no primeiro tempo, posse de bola, 49% para o Corinthians, 51% para o Palmeiras, finalizações 4 para o Corinthians, 6 para o Palmeiras, finalizações no gol, 1 para o Corinthians, 3 para o Palmeiras, no segundo tempo, posse de bola, 49% para o Corinthians, 51% para o Palmeiras, finalizações no gol, 2 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras, como eu disse, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito melhor, uma ótima partida do Corinthians no primeiro tempo, que aconteceu o gol do Roger Guedes, no segundo tempo o ritmo das duas equipes caiu, muito, o Corinthians recuou em determinado momento no primeiro tempo, no segundo tempo, no segundo tempo também deu uma recuada, desnecessária, desnecessária, contra um time misto do Palmeiras, poderia, não precisava ter sofrido tanta pressão, assim como foi, como aconteceu, mas conseguiu a vitória com dois gols de Roger Guedes, o segundo gol, um golaço, então, eu espero que daqui para frente, esse jogo seja o ponto de partida para que o time comece a melhorar cada vez mais com esse técnico, esse estagiário que lá está, então vamos conferir aqui então a classificação no momento, que tem o Atlético Mineiro em primeiro com 46 pontos, o Palmeiras em segundo com 38 pontos, o Flamengo em terceiro com 34 pontos, o Fortaleza em quarto com 33 pontos, o Red Bull Bragantino em quinto com 33 pontos, o Corinthians em sexto com 33 pontos, na zona do rebaixamento, temos o Juventude em décimo sétimo com 23 pontos, em décimo oitavo o Grêmio com 22 pontos, em décimo nono o Sport Recife com 17 pontos, em último lugar a Chapecoense com 10 pontos, então é isso, fico por aqui, um grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!